Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos o texto de São José. Começamos nas três primeiras Avemarias, Pai Nosso, Ave Maria e o Credo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, todo poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pontos pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir, a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nas contas grandes, no lugar do Pai Nosso, rezaremos. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu, valei-me, São José, São José providenciai. Nas contas das Ave Marias, nas contas pequenas, nós rezaremos. São José providenciai, São José providenciai. O meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu, São José, valei-nos, São José providenciai. São José providenciai. São José providenciai, São José providenciai. São José providenciai, São José providenciai, São José providenciai. São José providenciai, São José providenciai. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu, São José, valei-nos, São José providenciai. São José providenciai, São José providenciai. São José providenciai, São José providenciai. São José providenciai, São José providenciai, São José providenciai. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições, o anjo não vos valeu, São José, valei-nos, São José providenciai. São José providenciai, São José providenciai. São José providenciai, São José providenciai. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu, São José, valei-nos, São José providenciai. São José providenciai, São José providenciai. São José providenciai, São José providenciai. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida e doçura, esperança nossa, salve. A vós, bradãos, degredados, filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eis, pois, advogado nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro, mostrai-me, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Este terço foi rezado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo vídeo de oração.